E aí pessoal, tudo bem? Eu queria mostrar pra vocês esse banco aqui. Esse cliente, ele mandou reformar esse banco numa outra empresa. Ele fez uma adaptação com a gente de um banco Volvo e esse banco aqui a gente tirou, né, que ele tinha acabado de reformar nessa outra empresa. E essa empresa é que eu sempre falo com vocês das espumas. Mostrar pra vocês como que é feito o trabalho, mais ou menos. Olha aqui pessoal, tá vendo? A espuma, como que fica. Olha aqui, eu só receio um piso que era pra ser entregue pro cliente. Que reforma é essa? Tudo mais ou menos. Olha aqui. Olha ele, esse apoio de cabeça. Tá escurro, a espuma faltando aqui, ó. Barato, sai caro. Uma cor estranha aqui, ó. Não sei se tá dando pra ver. Duas cores. Pessoal, eu tô aqui com o seu Nélio. Ele vai falar um pouco mais da situação do banco dele que eu já tinha explicado pra vocês. Fala, seu Nélio. Bom, eu comprei o carro, mandei reformar esse banco e não fui aqui no Detroit e não fiquei satisfeito com o acabamento. Faltou enchimento de espuma em diversos lugares. E o banco realmente não ficou do jeito que eu queria. Eu preferi comprar outro banco, adaptar no carro um banco de Volvo e fiz o serviço aqui no Detroit e agora eu tô satisfeito. Você comparou os dois serviços e o que que você achou da comparação? Eu achei que o atendimento da Detroit foi personalizado. Esse aqui foi um serviço industrial. Você entrega, pega e monta no seu carro. No Detroit foi conversado comigo, nós trocamos ideia, resolvemos e o acabamento ficou bom e o conjunto todo do carro ficou muito bom. Colocando um banco do lado do outro, o que que você acha diferente? Não dá nem pra comparar. O banco que eu fiz aqui no Detroit ficou muito melhor, ficou muito superior. Tanto que esse banco aqui eu vou tirar do carro, ele vai ficar fora do carro. Vai ficar como um banco pra quando eu for fazer um trabalho, ou for pra roça, eu levo. É tipo assim, você considera que a espuma que foi colocada foi... Outro nível, a espuma ficou cheinha, preencheu todas as calidades do banco, o couro deu um acabamento melhor, ficou muito melhor. Conforto sem igual. Sem igual. E eu não tenho preocupação de ficar olhando com detalhe e falar assim, ah, não gostei disso aqui, não gostei daquilo ali. Eu estou totalmente satisfeito. E você percebe que a durabilidade também vai ser muito maior. Muito maior. Nós vamos mostrar agora o resultado do outro. Vamos mostrar o outro lá no carro já. Agora eu vou falar aqui, mostrar o projeto que a Detroit fez. Vamos falar, seu Nélio, como é que você achou do projeto agora? Bom, o projeto ficou bom, apesar do banco que eu comprei já usado. Foi preenchido. Não tem mais as falhas, o preenchimento que o outro tinha. O acabamento ficou muito melhor. É um banco personalizado. Vai ser muito difícil achar alguém com o banco igual. E vocês podem ver as costuras, ó. Todas certinhas, o acabamento todo certinho. O banco está muito confortável, está cheio. Isso é que é importante. Sim, diferente daquele que a gente estava pegando. Totalmente diferente. Totalmente diferente daquele. E aquele era, esse é bovino, né? Esse é bovino. Que é mais difícil dar acabamento, porque ele é super grosso. É um material mais grosso, mais durável. E eu fiquei muito satisfeito com o acabamento. Então, agora eu estou satisfeito com o banco, meu cara. É um alimento. Eu estava arrumando. Eu não tinha nada. Eu era um alimento. Quando ele era mais legal. Quando ele era maisажado. Tchau, tchau.